Música Observe agora alguns casos clínicos de acompanhamentos após a execução do ART. Paciente do sexo feminino, 1 ano e 9 meses de idade com alta atividade de cárie, apresentava lesões de rasa e média profundidade nos dentes anteriores e 7,4. Foi tratada segundo os princípios do ART. Aos 2 anos e 5 meses, foi possível observar restaurações e selantes em bom estado e controle da doença cárie. Veja no comparativo as diferenças obtidas entre os dois períodos. No caso 2, paciente do sexo masculino, 2 anos e 10 meses de idade com alta atividade de cárie e comprometimento de dentes anteriores e posteriores. Música Após tratamento, segundo o ART, a doença foi controlada e aos 3 anos e 5 meses, observa-se restaurações e selantes adequados e o paciente sem atividade de cárie. O caso 3 apresenta uma criança com 1 ano e 11 meses no início do tratamento. Música Os resultados observados foram registrados 8 meses após o início do ART. Lesão de cárie atípica no dente 7,5. Foi realizada uma restauração atraumática e após um ano de acompanhamento, pode-se observar a restauração em boas condições clínicas e radiográficas, sem necessidade de reparo. Música Após 3 anos de acompanhamento, o paciente apresenta dentição permanente, sem comprometimento ou atividade de cárie. Algumas falhas devem ser observadas. Neste caso, houve desgaste e as fendas gradualmente alargaram partes da restauração com mais de meio milímetro de profundidade. Requer reparo. Aqui um defeito grosseiro com mais de um milímetro de profundidade. Requer reparo. Novamente, aqui houve desgaste e as fendas gradualmente alargaram partes da restauração com mais de meio milímetro de profundidade. Requer reparo. Música 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 Música